E aí, minha presa, essa frisola aí tá boa. É isso aí, para almoçar, iniciar as atividades Vai me aprender, iniciar as atividades aí Aí, beleza Então, Joia, para nós aí Suave Ele está pulando aí, você viu ali? Viu pulando ali, pai? Viu pulando ali? Estou louco, mano Está bom, é para virar que hoje promete Estou esperando a pesquisa Obrigada Está aqui mesmo Esse cara está gostando Agora eu te curti do sininho Vai, vai Vai, vai Pegou, ou? Viu? Já vai no pé Não quer para virar que está 真的? Tem que ir lá do... Demorou muito, mas tá bom. Perdeu? Vai mais pra frente. Calava no tempo. Vai pra frente. Não sei nada. Viu assim? Não sei nada. Tá aqui, pariu de novo? De novo. Galerinha, mais um dia de pesca aí hoje. Pescaria eu e ela. Tamo junto aí de novo em Marinho. Que um sol pra cada um aqui. Deus, Lívia. Tô fritando. Dia bonito, lugar bonito. Só tá faltando o quê? O peixe, né? Voltamos umas barracas aí pra proteger do sol. Guarda-sol. Ali do... Barraca ali do meu sogro. Vamos mostrar. Ei, já fugiu lá pra baixo. Só ficou o barraco mesmo. Porque o sol tá... Hoje... Vica. O solzinho tá quente mesmo, hein? Hoje tá... O pessoal tá até tomando banho ali. Eu não vou filmar. O peixe não quer sair, não. Tá se refrescando. Só deu umas puxadinhas aqui hoje, mas... Por enquanto... Minha preta perdeu uns dois... Perdi dois hoje, gente. Dois. Ainda bem que ela perdeu esses dois aí. Mas eu não admito. Eu vou pegar. Se não ia ser zoado de novo, mano. Eu vou pegar, não admito isso. Todo mundo fala que ela vem aqui e deixa no chinelo. Caramba. Mas hoje... O dia ainda não acabou. Hoje eu vou ganhar. O dia não acabou. Hoje eu vou ganhar. O dia não acabou. É isso, galera. Vamos continuar aí se divertindo aí. Peixe é o de menos. A gente sabe disso. O importante é a alegria aí. Tá aqui na beira do rio pescando. Né, minha preta? Com certeza. E vamos pescar. Vamos ver se sai alguma coisa aí pra gente mostrar pra vocês. Beleza? Tamo junto e acompanha nós aí. É nóis. Ele deixou a barraca e foi lá pras pedras. Lá pro meio do sol. Dá um joia aí pra nós aí. Esse é meu velho. Tem pra ninguém, viu? Vamos ver se sai alguma coisa aí, galera. Não, 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 não. Não, não. tá difícil hoje em tá de fias tô filmando deixa eu ver aí bom esses peixinhos aqui perdi um grande ali para agora ó que chegou perto desse bateu foi embora é isso aí velho da hora é um carazão mesmo né eita deixa eu ver se consigo levar ele segura segura loucura grandona salve para nós já já melhora horário né já começa a escurecer fica mais da hora quanto isso a gente vai curtir na paisagem e curtindo gole certo minha preta e o gole aqui chegou um pessoal a gente pescando aí meu pai continua lá na pedra lá do cano uns e tamo aí tamo na luta que beleza agora chegou a hora do gole acho que agora vou primeiro vou tomar um suco aí depois vou tomar um gatorade e o gole é pra vocês agora meus amigos que beleza e aí e aí e aí e aí o é que cadê o peixe aqui opa cadê o peixe de novo a meu deus gente né e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Música Só quase remada, né? Música 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 Vamos lá, o PT Música Música Tá suabinho, né? Música 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 Ai, tá ruim de peixe Você é doido, nunca vi Tá difícil Ninguém, olha o tanto de gente pescando aí Ninguém tá tirando nada Do rio, galera Mais uma galerinha lá Não tá dando nada não, hoje tá difícil Vamos tentando aí na luta Que beleza Esse hambúrguer aí, mulher McDonald's de minhoca Aí, ó Só um mequinho, ó Peraí Cadê? Ah, começando aí, o mequinho, ó Topzera Joga na água e vai buscar um bocudo agora Tá difícil, né? Manda um salve pro Rubens aí É Rubens, salve Curtiu nossa foto no Instagram aí agora, ó Rubens é top demais Abraço, amigão E vamos vir pescar aqui um dia, hein Aí, ó Vamos ver se pegou mesmo Pega a vara preta Isso Aí tá, você perdeu, eu vou jogar você dentro da água Eu acho que eu perdi Perdeu? Perdeu nada Não, perdi não Vai mais pra frente, preta Isso Pega a vara Uhul Tira da água Tá carazão, né? Carazão, né? Carazão? Vira aqui pra me formar Tá pintadinho, bonitinho, né? Você tá com moral, hein, minha? Toda vez que eu vier aqui, eu saio premiada Xavéia tá com moral, agora tá toda metida Tá bom, tá joia Assim, enfardado Enfardado, enfadado Olha o outro aqui Só chora, mano Pegou um monte de peixe aí, ó E soltou, nem esperou eu Olha o louco, meu cabelo tá tão branco Parece uma touca, hein E aí, preta Minha preta, linda, fardada também E tá me lascando de novo, mano Eu vou ser zoado outra vez, hein Vou ser zoado mais ou menos De novo Eu vou virar esse jogo ainda Pera aí, que eu já vou Pera aí, pera aí, então o quê? Se for amanhã Pior que hoje eu não pego mais nenhum Pior que hoje eu tô de dedo atolado Hoje eu tô lascado Vamos esperar aí pra ver, né? Todo mundo tá querendo ir embora Eu não quero ir pra mim não ficar pra trás Eu peguei cinco Pegou cinco, pegou mais Minha preta pegou um também aí Só falta o bobão aqui Vamos tentando É, oito horas na hora de começar a chuva Olha o desespero da minha mulher Ai, meu Deus Vai ser uma pescadora Olha que beleza, né? Nem fala Isso é doido Bom demais, viu? Vamos ver aí Vamos ficar mais um pouquinho Juntando lixo aqui, né, gente? Porque em pescar Tem que fazer seu lixinho E levar embora Deixar na beira do rio Boa, minha preta É isso aí Não acabar com a natureza Pouca gente tem É isso aí Parabéns, mamãe E aí, velho, tá recolhendo Vai jogar mais não? Xiii Riu Areia bonita Seguinte, ó Vamos finalizar mais uma pesca E lascou Tô com o dedo atolado Ganhei de novo hoje aqui dele Nossa, vai ficar jogando a cara Mais uma vez me lasquei Brincadeiras à parte Top da hora Mais um dia gostoso demais Na beira do rio Graças a Deus Muito bom Minha preta Meu velho Todo mundo pegando peixe Só eu olhando Mas foi belezinha Topzera Isso aí Vamos compartilhar esse vídeo aí Se inscrever no nosso canal Dá aquela força Tamo junto Eu e ela Curte aí, gente Compartilha Ajuda a gente aí Um beijão no coração De todo mundo aí Tamo junto Tchau, obrigado Valeu É nóis Adeus Vamos ver Eu tô Escuridão danada, né? Que beleza Tá gravando Claro Opa Tem que ver essa trilha toda aí Que a gente tem que subir Mas tamo chegando já Ai ai Fui sapateando, cai dando buraco. Fui sapateando, cai dando buraco.